A Seleção Nacional de Futebol está confiante no jogo desta terça-feira frente à Líbia, jogo a contar para a quarta jornada de apuramento para o Mundial 2026. O selecionador bobista garante que os Tobarões Azuis estão prontos e cientes da importância de uma vitória em casa para poderem continuar a sonhar com o apuramento. A Seleção de Cabo Verde e os Tobarões Azuis realizaram esta segunda-feira de manhã o único treino preparativo para o confronto desta terça-feira contra a Líbia, na qualificação para o Mundial 2026. O selecionador se mostrou confiante, mas também ciente dos esforços a serem feitos diante de uma equipa com histórico de adversário difícil. Para nós, para o nosso objetivo, nós fomos aqui em ganhar jogo. Eu tenho que dizer isso sempre, que na nossa casa é importante não ganhar na nossa casa, numa qualificação é importante não ganhar na boa casa e depois vou espiar algum ponto fora. Nós não temos um ponto positivo, digamos assim, nesse aspecto, porque nós somos uma única, uma das duas equipas que conseguem ganhar um jogo fora de casa nessa qualificação. A Líbia é uma equipa que tem vindo a melhorar a Tchou também. É uma equipa que tem Tchou tempo junto, acho que tem um ano que a perder. É uma equipa que é rito, procurar jogar um jogo assim longo para se expandir a lança. Não está mais ou menos precavido dessa parte ali. Mas nós não estamos nos casos, independentemente do que é adversário, se não tem que ter o nosso foco para ganhar jogo. Em relação à condição física dos jogadores, o selecionador disse que, infelizmente, alguns atletas apresentam algumas lesões, mas nada que os impeça de demonstrar desempenho em campo. Ainda os jogadores que estão 100% em termos físicos, mas mentalmente, o gente que nos folclore, que ganha jogo, que é o mais importante, eu espero que durante o jogo, nós equipa, e como dizia a equipe, um que dizia que a Jones, que te entrei de início, equipa toda, você consegue começar fresco e terminar fresco, e ter condições para ganhar jogo. A vitória contra a Líbia é importante para as ambições de Cabo Verde na corrida para o Mundial, considerando que o apoio dos adeptos fará toda a diferença. Mais do que a equipe em si que tem de jogar, como isto é sempre o apoio do povo, dificilmente uma equipe está qualificada para o Mundial, se ele tem apoio, principalmente na estádio, porque tem jogo que nem sempre com qualidade de botão, te dá para vencer, e precisa mais de um empurrão, aquele empurrão e depois, assim que não tem o que fazer na Cabo Verde. E as equipas ali já demonstram que têm condições, têm carada, têm atitude, por tudo o que ele tem feito, tudo o que ele faz na cana, tudo o que ele faz depois de cana, portanto, catenou razão para desconfiar dessa equipa ali. A qualificação para o Mundial conta com 10 jogos, uma caminhada que Bobiça considera muito longa e trabalhosa, mas sublinhou que, com as estratégias certas, os problemas vão ser ultrapassados. Apesar disso, finaliza confiante de que Cabo Verde está pronto para lutar pela vitória no Estádio Nacional, amanhã, a partir das 15h, e dar um passo importante, rumo ao Mundial de 2026.